Atenção! Você que tá vendo esse vídeo, não se deixe enganar. Se você acha que é impossível um cara que já morou na rua, que já passou fome, que já limpou o banheiro do McDonald's, se tornar o Mr. Universo Mundial 2019 e ganhar também o Prêmio de Cantor e Revelação, também agora desse ano, 2019. Fora isso, aquele cara que foi zoado na escola, que apanhava, aquele cara que sou eu, acabou ganhando alguns prêmios pelo mundo também em relação ao seu corpo, como um dos corpos mais bonitos do mundo. É isso aí. Então se você acha que tá aqui no YouTube e vai achar um canal que possa te ajudar a passar por todas essas dificuldades, sair do zero e conquistar coisas, você pode estar enganado. E olha, talvez esse cara nem exista. Nesse provável canal, você aí vai encontrar dicas de treino, dieta e ainda por cima, conhecer o lifestyle, ou seja, o estilo de vida desse cara. Como é que ele faz pra viajar o Brasil inteiro e o mundo, fazendo shows, ao mesmo tempo fazendo dieta e conseguindo gravar vídeos pra vocês aqui no YouTube. Então preste muita atenção. Se você ainda tinha alguma dúvida, você acabou de chegar nesse canal. Mas eu posso afirmar uma coisa. Se você que tá vendo esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, você corre um sério risco de se viciar nos vídeos. E ainda por cima, melhorar sua vida em todos os aspectos. Então agora que você já foi avisado, você tem apenas duas opções. Se inscreva no canal, ative as notificações e comece a mudar a sua vida de uma vez por todas. Ou você sai daqui agora, não se inscreve no canal e continue levando a sua vida como ela é. Você só tem uma chance e a escolha é sua.